E o cenário no Brasil já é completamente outro. O Brasil vem se projetando cada vez mais no cenário internacional. O presidente Lula retomou uma diplomacia ativa e altiva, colocando o Brasil exatamente no lugar que ele deve estar, que é dialogando com os principais países do mundo e construindo uma política de paz internacional. Os esforços que o presidente Lula vem fazendo para que se alcance a paz na Ucrânia são significativos. Ele, junto com a China, junto com o Papa Francisco, não tem medido esforços para que se avancem no cessar-fogo e em negociações que restabeleçam a paz. Internamente, o governo Lula, junto com o Congresso, deu importantes passos. Demos avanço aqui na reforma tributária, uma reforma que há mais de 30 anos se esperava. Avançamos na nova lei do marco fiscal, avançamos na lei do CARF, reconstituímos os projetos Minha Casa Minha Vida, mais médicos, restabelecemos o Bolsa Família. O Brasil está voltando a caminhar no rumo do desenvolvimento e da democracia.